Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Guilherme. Pessoal, vídeo de um rápido hoje aí pra vocês, comentando um pouquinho sobre os assuntos em alta. Mano, eu vou começar a fazer esse tipo de quadro, porque como eu disse pra vocês, eu tô trabalhando muito em quadros futuros, junto com o Renato, então pra o canal não ficar sem movimentação, vou fazer esse tipo de quadro. Galera, mais ou menos uns dois dias atrás, o YouTube tava me recomendando pra assistir um vídeo, que era de um canal chamado Toddyn. Eu não sei se vocês receberam também a notificação desse vídeo, mas o fato é que eu cliquei pra assistir e o vídeo devia ter uns 10, 11 minutos e, mano, o moleque ele é muito bom no que ele faz. Tipo, ele criou toda uma história, um enredo, uma parada muito louca e eu acabei assistindo o vídeo dele do início ao fim e no dia que eu vi o vídeo dele, devia ter mais ou menos umas 14 mil visualizações, 15 mil. Fato é que depois de dois dias, esse vídeo tava com quase 800 mil visualizações, o canal dele pulou de pouquíssimos inscritos pra 140 mil mais ou menos. Era um vídeo muito top, mano, realmente o canal do moleque era muito bom. E o canal dele foi excluído. Hoje eu entrei, eu tenho mania de entrar no Social Blade pra ver quantos ganhos de inscritos por dia e, tipo, eu vou entrando de vários canais. Se você tem um canal aí que teve um crescimento repentino e recomendou na minha box aqui, provavelmente eu olho do seu também. É, tipo, é uma parada de longe de olhar. Então eu fui lá entrar pra ver e, ontem, eu tava comentando com o Renato e o moleque ganhou, mais ou menos, em três dias, 120 mil inscritos, mais ou menos. Até o horário que a gente viu ontem. Isso daí a gente viu, devia ser uma hora, mais ou menos, da tarde, quando a gente entrou no Social Blade pra ver o canal dele. E hoje eu fui entrar e vi, não achei o canal dele. E era muito fácil, era só escrever Toddyn, do jeito que tá escrito aqui embaixo, que o canal dele aparecia lá. Mano, aí eu não achei lá, falei, pô, esse pau menino trocou o canal de nome, né? Cresceu, assim, do nada e acho que ele, talvez, já devia estar pensando em mudar de nome. Aí pra verificar a conta, ele já mudou, né? Fui procurar agora e vi que o canal do cara foi excluído. E o que o YouTube explicou? Ele fez uma piada no meio do vídeo que ele fala assim, é, hoje tá um bom dia pra cometer um suicídio. E o YouTube, acho que entendeu que o carinha aí tava com problemas aí, psicológicos, sei lá. E deletou o canal do cara, simplesmente deletou. Em vez do YouTube dar um strike no vídeo, fazer alguma coisa aí, pra o menino entrar em contato, simplesmente ele deletou. E, porra, mano, eu vou deixar na descrição aqui o canal dele com o link de algum vídeo. Vão lá, mano, assistam o vídeo do moleque que é muito top. É, eu sei que, tipo, pra ele é irrelevante, que logo, logo ele vai conseguir muito mais inscritos, vai passar de mim de novo mesmo, criando um canal novo. Mas vão lá, mano, dá uma força que eu sei o quanto é chato isso, isso já aconteceu comigo, já perdi um canal. E, mano, o bagulho é muito triste. Então vai lá, galera, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Então esse assunto aí foi de um assunto que vai entrar com em alta, com certeza, porque é um canal top. Eu vou ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva, já deixa aquele like. Grande abraço e fui!